Oi lindos e lindas da Menina Shoes! No vídeo de hoje eu tô aqui com esses tênis lindos da Vans e eu tô com uma novidade, essa linha não é uma linha qualquer, é a linha Eco da Vans. Se você quer saber tudo sobre essa coleção, bora conferir o vídeo! Bom, e eu tô aqui com essa coleção lindíssima da Vans. O que é diferente nessa coleção Eco da Vans? Porque ele é todinho ecológico. Pra você que ama sustentabilidade, a marca fez essa coleção exclusiva e eu achei que ficou lindíssimo os modelos. O que difere é um Vans convencional do Vans Eco. A diferença é que essa lona aqui do Vans Eco, ela é feita de algodão orgânico, o solado dele é feito de borracha natural e o cadarço é feito de uma fibra orgânica. Então esse tênis, ele é todinho sustentável. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, ele vem com uma etiquetinha aqui e nessa etiqueta ele tem um QR Code. Então é só você aproximar a câmera do seu celular e você vai saber tudo como é fabricado o conceito da marca sobre esse Vans Eco. Então aqui eu já vou começar mostrando pra vocês o primeiro modelinho. Eu já vou pegar esse daqui que é o Skate High. Eu já vou de cara mostrar pra vocês porque eu amo tênis assim, os tênis de botinha que a gente tem mais o costume de falar. Então esse de cano alto aqui, eu achei que ficou muito bonito a cor também. Ele é ecológico, então ele é um pouquinho mais escuro, mas ele veio nessa pegada aqui com essa estampa checkboard, que é uma estampa exclusivíssima da Vans e todo mundo gosta. Então ele veio assim, também é super confortável. Não é porque é ecológico que é um tênis duro, tá? Muda realmente assim a questão da lona, por ela ser orgânica dela. É um pouquinho mais durinha, mas não é nada assim que interfira. Então nós temos esse modelo aqui, que eu achei que ficou muito bonito a cor dele. E também tem o Old School, que também veio na mesma estampa, mas eu já falo dele. E aí no Skate High também tem essa estampa, que é essa estampa que foi também uma das que eu mais gostei, porque ela realmente veio nessa pegada mais ecológica. Então ela tem muita flor, tem sol, ela é bem bonita. Depois eu vou pedir pra minha produção filmar bem de pertinho pra vocês verem todos os detalhes. Então eu achei bem bonito. E o solado também, aquele solado parece um waffle, né? Que é o comum da Vans. É aquele solado, aquele antiderrapante. Então ele é muito, muito legal pra fazer exercício, tipo treino, que ele segura bem o pé. E pra andar de skate também, que eu sei que muitos skatistas usam pra caramba. Então esses dois aqui é o Skate High, que veio nessa pegada mais ecológica. E depois nós temos aqui um queridinho da Vans, que é o Old School. O Old School, eu acho que eles não poderiam deixar de fazer, porque é um best-seller da Vans. Então veio também nessa pegada mais ecológica. E uma outra coisa, que eu acabei esquecendo de falar pra vocês. E essa parte aqui do Helios, não tem material, não tem metal. Geralmente vem com aquele metalzinho aqui, esse não vem. Ele é costuradinho e tem um furinho pra você passar. Então ele é mais molinho. Então vocês vão ver que o material dele é mais rígido, porém não é desconfortável. Depois a gente mostra no pé pra vocês verem também. E ele também vem com a etiqueta. Todos os ecológicos, vocês vão ver que vão estar escrito Vans, Eco. E aí vai ter também, todos vão ter esse QR Code pra vocês verem tudo sobre esses modelos aqui da marca. E esse daqui é o Authentic, que também é um queridinho da Vans. E não se preocupe mamães, porque ele é também ancho derrapante. Então ele vai ficar, seu baby vai ficar confortável e também vai arrasar na escola. Esse daqui é no baby, ele é infantil na verdade, tá? E a numeração, na verdade, de todos, a forma dele é padrão, tá? Então não precisa pegar um número a mais nem um número a menos. E aí, gente, o que vocês acharam dessa coleção da Vans, Eco? Eu particularmente adorei, porque além dos tênis ficarem super lindos, está ajudando a natureza. Essas linhas ecológicas eu particularmente adoro. Me conta aí nos comentários qual foi o preferido de vocês. Não se esqueça também de dar aquele like no vídeo. De se inscrever no canal. Sai vídeo no canal toda quinta-feira, meio-dia. E também não se esqueça de ativar o nosso querido sininho. Sempre que você ativa o sininho, o YouTube te notifica e você não perde nenhuma novidade. Então, até o próximo vídeo e um beijo!